Vamo que vamo que o Inter está bem Colorado Esse foi o Colorado Maradê Simbora do Celedor Colorado, tudo certo? Bom, mais um vídeo aqui do canal, onde a gente vai trazer diversas informações hoje como especulação do Inter em cima de um zagueiro que atualmente estava na Rússia também tem a modificação, ou melhor, a alteração no horário do Grenal, do segundo na partida de volta, que vai ser na Arena e também tem o dia do sorteio dos grupos da Sul-Americana, beleza? Mas antes vou te convidar a se inscrever aqui no canal, deixar teu like e dar uma olhadinha na descrição ali, porque a gente montou dois produtos agora um grupo especificamente voltado para notícias, onde tu vai poder participar, caso tu queira e também um método esportivo para te ganhar um dinheirinho através do futebol E a situação é o seguinte galera, o Inter encaminhou uma proposta para o Caio Pantaleão um zagueiro de 27 anos, que atua com o pé direito, tem 1,83m e atua como zagueiro barra volante mas atualmente ele vinha desempenhando como zagueiro titular do Krasnodar que é o mesmo clube do Wanderson o Inter enviou uma primeira proposta para o jogador e para o clube o jogador a princípio tinha aceitado os termos, os valores impostos pelo Inter mas o clube russo ainda tem alguma resistência em cima dos valores então, tendo em vista que o Inter já encaminhou com o Vitão do Shakhtar o Inter também vai encaminhar com o Caio Pantaleão para, creio eu que os dois não virão mas um desses dois aí vai vir para suprir a ausência que vai ter agora nos próximos dias do Bruno Mendes que com certeza não vai ficar no Inter pelos valores de 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais o Inter e o Corinthians não tem uma boa relação, não é de hoje isso todo mundo sabe então, praticamente já está decretado que o Bruno Mendes irá retornar ao clube paulista e o Inter vai trazer um desses dois jogadores para suprir a ausência agora nos próximos dias o Inter vai enviar uma outra proposta e quem sabe ele possa fechar com esse zagueiro aí nos próximos dias, beleza galera? e sobre o Granal a situação é a seguinte o Inter e o Grêmio vão disputar uma vaga na final do Campeonato Gaúcho agora de 2022 e a primeira partida vai ser no Beira-Rio e a subsequente vai ser na Arena a partida no Beira-Rio vai ser sábado às 4h30 a princípio nesse quesito está tudo certo a segunda partida a princípio seria na quarta-feira e a princípio não, vai ser na quarta-feira a princípio seria às 4h30 da tarde mas o Grêmio, a Federação Gaúcha de Futebol e a RBS fizeram uma movimentação para jogar a partir da noite inclusive para ser transmitida, creio eu, pela rede aberta pela TV aberta então o que acontece? em primeiro momento tinha ficado decretado para 7h15 da noite mas agora ficou em definitivo para as 10h15 da noite então a partida de volta que vai ser na Arena, vai ser na quarta-feira às 10h15 da noite, beleza? e o juiz, o árbitro, dessa primeira partida no Beira-Rio vai ser o Jean-Pierre de Lima e o segundo árbitro, na partida de volta, vai ser o Voado tendo em vista que o Daronco isso foi um quesito que chamou muita atenção nas redes sociais o pessoal na bronca dizendo que o Daronco vai apitar a partida de Ipiranga e Brasil de Pelotas e tendo em vista que o Jean-Pierre de Lima não tem a preparação para apitar então inclusive quero saber os comentários de vocês para deixar aqui nos comentários beleza galera? e por último, não menos importante nós temos o sorteio da Copa Sul-Americana que foi o campeonato internacional que restou para o Inter nesta temporada e o sorteio vai ser agora dia 25 de março tendo em vista que o Inter vai estar no pote 1 e vai ser sorteado um do pote 2, um do pote 3 e um do pote 4 mas brasileiros nessa primeira fase ou melhor, clubes que sejam do mesmo país nessa primeira fase não poderão se enfrentar então caso se o Inter cair com o Fluminense ou o Ceará certamente não poderão se enfrentar e não sei como é que eles vão fazer o critério lá para fazer as modificações a estreia está marcado entre 5 a 9 de abril vai ser um mês de semana vai ser nesse quesito assim então o Inter entra em campo nessa data aí para tentar brigar pelo bicampeonato da Copa Sul-Americana beleza galera? então por hoje é isso galera chegou até aqui é porque esse conteúdo é relevante para ti então compartilha esse vídeo no grupo dos amigos da família dos colorados para nós conseguirmos atingir mais gente para ajudar a nossa comunidade aqui forte abraço e até a próxima é isso galera é isso galera é isso galera